Eu sou a Peppa, esse é o meu irmãozinho, George, essa é minha mamãe e esse é meu papai, Peppa Pig. A Veterinária Voadora A Peppa trouxe a Peixinha Gold, a veterinária, para uma consulta. Você tem um peixe saudável e feliz. Ela é linda. Obrigada, Doutora Hamster. Alô? Olá, Doutora Hamster. Aqui é o Sr. Elefante. Sr. Elefante e sua família estão em uma caminhada nas montanhas. Nós encontramos um lagarto doente. É um Keckle. Edmund sabe tudo sobre lagartos. Ele é muito esperto. Eu vou direto para aí. Nós podemos ir também? É claro. Vamos lá. Nós iremos na ambulância? Não. As montanhas ficam muito longe. Nós vamos no meu aeroplano. Aeroplano! O George adora aeroplanos. Todos a bordo! Sobe, sobe e vai! Eu não sabia que você tinha um aeroplano, Doutora Hamster. Ah, sim! Uma Veterinária Voadora. Puxa, que bom! A Veterinária chegou. Afastem-se! Veterinária passando! Onde está o lagarto doente? Aqui está ele. Ah, que pobrezinho. Qual o problema com o lagarto? Parece estar de cabeça para baixo. Eu só vou virá-lo aqui. Assim. A Doutora Hamster fez o lagarto melhorar. Viva! Ah, outra emergência. Alô? Alô? Aqui é o Vovô Pig. O Vovô Pig está navegando em seu barco. É a Polly. Ela é uma papagaio doente. Papagaio doente. Eu vou já para aí. Olha, Polly. É a Veterinária Voadora. Eu quero saber onde nós vamos pousar. Esse é um hidroavião, Peppa. Nós podemos pousar na água. Uau! Olá! O que é o Peppa? O que é o Peppa? Olá, Vovô. Nós viemos fazer a Polly melhorar. Tá legal? Há quanto tempo a Polly está doente? Desde que nós viemos para a nossa viagem de barco. Aham. Eu sei o que está errado com a Polly. Ela está enjoada. Oh! Leva a Polly para a terra firme. Quanto mais rápido, melhor. Ali tem uma ilha. Aqui estamos. Melhor Polly. Aham. Melhor Polly. Viva! A Polly não é mais uma papagaio doente. Ah, outra emergência. Alô? Alô? Aqui é o Papai Pig. O Papai Pig está em seu trabalho. Tem alguns patinhos presos em nosso telhado. Eu vou direto para ele. Que bom que você está aqui. Afastem-se. Aqui é a doutora Hamster. A senhora pata colocou os ovos no nosso telhado. E agora os patinhos estão nascendo. Quem pode fazer o som do pato? Eu? Eu sou muito boa em grasnar. Peppa, comece a grasnar e os patinhos vão seguir você. Leve-os para o lago dos patos, por favor. Tudo bem. Eu sou a mamãe pata. Quá, quá, quá. Quá, quá, quá. Os patinhos estão de volta com sua mamãe e seu papai. Tudo graças a mim. Alô? É uma outra emergência, doutora? Sim. É o senhor Hamster. Eu estou atrasada para o meu chá. Tchau. Tchau, tchau, doutora Hamster. Obrigado. Tudo bem. Isso é tudo em um dia de trabalho para a veterinária voadora. Eu sou a Peppa. Esse é o meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. O fim das férias. É a última manhã das férias de Peppa na Itália. Eu só vou dar um último passeio. Veio para um último mergulho, senhor Pig. Ah, sim. Um último mergulho antes de ir para casa. Eu quero ficar aqui de férias para sempre. Férias são boas, mas elas não duram para sempre, Peppa. Pense em todos os amigos esperando você voltar para casa. Verdade. Tenho saudade dos meus amigos. E da Peixinha Gold também. Posso ligar para a Peixinha Gold? Claro que pode, Peppa. Vovó e Vovó Pig estão cuidando da Peixinha Gold enquanto Peppa está de férias. Alô? Olá, Vovó Pig. Como é que está a Gold? Ah, ela está comendo bem. Eu enviei um cartão postal. E aí, Vovó? Ela gostou? O cartão ainda não chegou, Peppa. Mas sei que logo vai chegar. Ah, nós vamos embora hoje. Vejo vocês mais tarde. Tá, amor. A Suzy veio para brincar com a Peppa. Olá, Suzy. Olá, Vovó Pig. A Peppa voltou de férias? Ainda não, Suzy. Ela está voltando hoje. Oh. Suzy sente saudades da Peppa. Essa mala está pesada. Precisamos de todas essas coisas, Mamãe Pig. Claro, são lembranças importantes das nossas férias. Tudo bem. Todo mundo pronto? Sim, Papai Pig. Então, vamos para casa. Tchau, tchau. Tchau. Ai, olha. Ah, nossa. A Peppa esqueceu o Teddy. Mas que férias ótimas. É, eu nunca me senti tão relaxada. Ah, olá, oficial. Seja lá o que eu fiz, eu não vou fazer de novo. Senhor Pig, aqui está seu Teddy. Por favor, tenha mais cuidado com ele. Teddy! Nós vamos para casa hoje. A Suzy mal pode esperar para a Peppa voltar para casa. Olá, Suzy. Oi, tudo bom? A Peppa já chegou? Não, Suzy. Mas ela está voando para casa agora. Voando alto no céu azul. Voando alto de norte a sul. Espero que esteja sol quando chegarmos em casa. A família da Peppa chegou em casa. Vovó Pig! Vovó Pig! Goldie! O que o Vovó Pig fez com você? Ah, ela está um pouco cheinha, não está? Vovó Pig levado! O senhor deu muita comida para ela. Ela sempre estava com fome. Nós compramos lindos presentes na Itália. Olha só, vovô. Um lindo gnomo de jardim. Ah, você não deveria ter trazido. Vovó, o meu cartão postal chegou? Não, Peppa. Ainda não. É o meu cartão postal. Olá! É só a Suzy, pessoal. Eu senti muito a sua falta, Peppa. Ah, eu também senti, Suzy. A Peppa e a Suzy são as melhores amigas. Aqui é o senhor Zebra. O carteiro. Um cartão postal para vocês vindo da Itália. Nós chegamos mais rápido do que o cartão postal. Olha, Goldie. Eu mandei para você um cartão postal de nossas férias. Vocês tiveram bons momentos nas férias, Peppa? Tivemos. Você teve bons momentos? Choveu todos os dias. Ah, mas que bom! Isso significa que vai ter poças de lama. A Peppa e a Suzy adoram pular para cima e para baixo nas poças de lama. Férias com sol? São ótimas. Mas voltar para casa com poças de lama é melhor ainda. Eu sou a Peppa. Esse é o meu irmãozinho, George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. Peppa e seus amigos trouxeram suas bicicletas para a escolinha. Crianças, hoje teremos visitas importantes. A polícia está vindo para a nossa escolinha. A polícia dirige carros com luzes piscando. Não, é assim. Não, o carro de polícia faz. Sim, sim. Se eu puder explicar o que eu estava dizendo era... Viva a polícia! Aqui está a polícia. Olá, olá, olá. Olá, olá, olá. É assim que os policiais dizem olá. Olá, olá, olá. Eu sou a oficial de polícia Esquilo. E eu sou a oficial de polícia Panda. Nós estamos aqui para ensinar a vocês como andarem suas bicicletas com segurança. Certo. Vamos ver todos vocês conduzindo suas bicicletas. Olhem por onde estão indo. Sempre mantenham seus ouvidos e olhos abertos. E parem. Muito bem, crianças. Agora imaginem que vocês estão conduzindo suas bicicletas por aí e alguém passa na sua frente. O que vocês fariam? Eu tocaria o meu sino. Muito bem. Tocar o seu sino faz com que os outros saibam que você está lá. Vocês todos podem me mostrar como são bons tocando os sinos? Eu não tenho um sino. Eu tenho uma buzina. Uma buzina é mesmo tão boa quanto um sino. Você poderia dar uma buzinadinha, uma pequena buzinada para que nós possamos... Sim! Isso deve ser suficiente para alertar as pessoas sobre sua aproximação. Agora vamos para a última parte da lição. Aonde ele está indo? O oficial de polícia Panda está dirigindo para a base da montanha. Chamando o oficial de polícia Esquilo. Câmbio. Você pode me entender? Câmbio. Entendo você alto e claro. Câmbio. A polícia tem um telefone especial para falar um com o outro. Eu estou em posição. Câmbio. Agora, quando eu soprar o meu apito, eu quero que vocês todos pedalem para baixo da montanha e usem seus freios para não bater no oficial de polícia Panda. Tudo bem. Eles estão a caminho. Câmbio. Eu os vejo vindo. Câmbio. Freada muito boa, pessoal. Você está preparado para a madame Gazela? Câmbio. Mande a descer. Câmbio. Eu não acho que eu precise fazer isso. Eu sou uma professora, então eu deveria... Ouvidos e olhos abertos. Ouvidos e olhos abertos, sim. Isso é divertido. Toque seu sino. Tocar o sino. Freie. Oh, sim. Freia. Muito bem. Assim é como conduzem suas bicicletas com segurança. Crianças, agradeçam aos policiais. Por se ausentarem de seus importantes trabalhos para falarem com a gente hoje. Obrigada. Não há de quê. Sabia que quando eu crescer quero ser um policial? E que parte de ser um policial você gosta mais? Eu gosto de soprar o apito. Muito bom. Mas é claro que tem mais em ser um policial do que soprar um apito, não é? Ah, sim. Nós sempre estamos muito ocupados. Nós fazemos muitas coisas importantes, como... É... A polícia resolve mistérios e dirige carros com luzes piscando. Wim, 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 wim. Na mosca, Freddy. Certo. Nós temos mesmo que ir. E lembrem-se, sempre mantenham seus ouvidos e olhos abertos. Quem colocou essa árvore aqui? Sim. Não é um lugar seguro para colocar uma árvore. Eu vou tomar nota. Árvore perigosa em estrada pública. Viram, crianças? O trabalho de um oficial de polícia não acaba nunca. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Peppa adora a polícia. Todos adoram a polícia.